Agora eu vou trazer essa história que a gente estava chamando. Um menininho de 5 anos fugiu de uma escola particular e voltou pra casa. Gente, ele andou sozinho por cerca de 1 quilômetro. O Fred Silveira conta a história pra gente. A mãe e o pai do menino de 5 anos procuraram a Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente para fazer um boletim de ocorrência. A mulher contou que o pai do menino deixou ele na escola por volta de uma hora da tarde. O pai dele pegou e levou ele pra ir pra escola. E aí ele me ligou e falou, Dani, tá entregue, tá lá dentro. Quando passou mais ou menos 20 minutos, eu escutei uma criança me chamando, chamando mamãe, mamãe, mamãe. Quando eu abri, o portão era meu filho. Sozinho, eu pensei que ele tinha esquecido alguma coisa e voltado com o pai. Não tinha ninguém, nem o pai dele. Liguei pro pai dele e ele falou, deixei dentro da escola. Somente quase 3 horas depois que a criança sumiu do colégio, a mãe recebeu uma ligação de uma funcionária da escola avisando sobre o desaparecimento. Eu preciso que vocês venham. Infelizmente, nós tivemos um ocorrido aqui. Eu queria te encontrar. Onde que eu te encontro? E cadê ele? Ninguém achou? Ninguém viu pelas ruas da... Da escola? Ninguém viu pra que o homem virou? Olha só, somente depois de muito tempo, né? Como nós falamos aqui na reportagem, a mãe tinha deixado a criança, o pai tinha deixado a criança por volta de 1h da tarde. Já são próximos de 4h da tarde. Só agora a escola entrou em contato com a mãe e essa pessoa que ligou não sabe dizer onde está a criança. A criança está com a família, mas a mãe se mostrou revoltada. Porque a escola só depois de quase 3h entrou em contato com vocês. Justamente. Só depois de 3h, praticamente, ou 4h, né? Que ele entra 1h da tarde. A mãe da criança disse que a escola é particular e que paga uma mensalidade bastante cara. O menino já estuda nessa escola há cerca de 2 anos. A mãe disse que toda vez que o menino é levado pra escola pelo pai, ele é deixado, inclusive, nas mãos das professoras. De lá, o pai vai embora, acreditando que a criança está segura. Daniela não conseguiu registrar o boletim de ocorrência, porque na delegacia ela foi informada que não houve crime. Segundo a mãe do menino, a criança tem traços leves de autismo e, mesmo assim, conseguiu voltar pra casa sozinho. Eu vim na delegacia pra registrar. Não tem como registrar, mas assim, né? O que que a gente falaram na delegacia? Não, é que não... como assim... como se não fosse um crime. Mas como é que... o que que explica isso? Porque uma criança de 5 anos sai sozinha, ninguém vê, lá tem segurança, lá tem câmera de segurança. É caríssima a mensalidade. Como é que faz? Daniela diz ainda que vai tirar o filho do colégio, porque não confia mais na segurança do local. Eu vou tomar todas as providências cabíveis. Todas. Porque, assim, eu tô indignada. Isso é de indignar qualquer pai, qualquer mãe, porque a ponta dele ser ou sequestrado, ou atropelado, acontece alguma coisa muito pior com o meu filho. E aí, o que que vai acontecer? Eu só tenho ele. É, pessoal. Complicado, hein? Nós entramos em contato com a escola em questão, mas ninguém quis comentar o assunto. O espaço tá aberto, né? Obviamente, a gente ouve todos os lados, ouve todas as partes. A mãe tem razão em estar revoltada com o que aconteceu. E a gente tá aqui pra ouvir todos os lados.